Olá galera, aqui quem fala é o Rodrigo e hoje nós vamos filmar Animal Jam. Deixa eu jogar aqui o Animal Jam? Então, bora pro vídeo. Então gente, vamos começar aqui. Vocês estão vendo eu? Olha aqui que massa. Olha a minha... Eu tenho uma coleira pontuda que eu troquei hoje. Olha quantos tickets eu tenho. Então... Você não é um bebê. Eu vou irritar a pessoa. Eu adoro irritar elas, mas só quando tem uma festa de um palácio lá. Eu fico quando tem uma pessoa lá no trono. Eu fico lá em torno elas, é muito engraçado. Olha como a minha casa é bonita. Olha como a minha toca é bonita. Olha aqui. Uou, que legal. Eu não sou membro, mas... Eu tenho... Eu tenho esse papagaio, eu tenho esse dodo, esse pinguim, esse hamster. Também eu tenho essa girafa, o pinguim e esse outro hamster. Cara, meu Deus gente, faz dois anos que eu jogo. Eu tenho essa girafa. É muito tempo. Deixa eu ver. Aqui... Se vocês jogam animal de rango, deixem aqui nos comentários. E também, se vocês quiserem visitar metoca e tal, quiserem ser meus amigos, é só vocês ir na lista de amigos e digitarem Rodrigo 2517. E vocês entram lá na minha casa, pedem para os seus amigos, mas só se for dia de domingo, sábado ou sexta-feira, porque eu tenho limites. Então, se vocês quiserem curtir o meu quadro, por favor, curtam o meu quadro. Três curtidas. As três curtidas foram eu, a minha outra conta e minha amiga. Aqui, se vocês gostaram ou não gostaram da minha toca, deixem aí nos comentários. Deixa eu ir aqui. Olha, gente, eu vou mostrar uma parcela secreta que eu vi num vídeo aqui, bem aqui. Você vai ficar clicando, 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 clicando. Aí vocês vão achar esse lugar. Aí dá para acender. Aqui, uma vela, a outra vela. Tem como vocês comprarem itens. Tem esse que eu tenho na minha toca, esse aqui é para membro, esse aqui é para membro. Eu já fui membro, eu era nível três, só que acabaram meus dias, ó. Olha aqui. Olha aqui, eu já fui membro. Ó. Bem aqui, ó. Já fui membro, ó. Para vocês lerem, ó, ó. Bem-vindo ao clube. Aí.